Tchau, eu sou a Ana Paula, do Itália Rua Ana Paula, e nesse vídeo vou te dar uma dica de um lugar muito bacana que você poderá visitar quando estiver aqui na Itália. Lembrando que eu tô aqui pra te ensinar italiano e por isso o método que eu vou usar nesse vídeo será passar cada informação, primeiro em português e logo em seguida em italiano. Bora? Já pensou em se aventurar fazendo um percurso em que você caminha nas passarelas, pontes tibetanas, túneis e tirolesas, de uma árvore a outra 12 metros de altura? Hai mai pensato de aventurar-te em um percurso em cui camine tra passarelle, ponti tibetane, túnel e tirolese, alti 12 metri? Se você estiver na região central da Itália, em Abruzzo, isso é possível no maior parque de aventuras da Itália, que conta com mais de 250 jogos suspensos entre as árvores, localizado especificamente em Guardia Grele, na localidade de Piana delle Mele. Se você estiver na região central da Itália, em Abruzzo, isso é possível no parque de aventuras mais grande da Itália, com oltre 250 jogos suspensos entre as árvores, e se trova especificamente a Guardia Grele, em localidade Piana delle Mele. Quem pode se aventurar? Que se può aventurare? Crianças a partir de 2 anos de idade até adultos sem limitação. Bambini dai due anni di età impoi, compresi l'adulti senza limite di età. Como funciona? Come se esvolge? Há 5 percursos diferentes, baseados na idade e altura do participante. Ci sono 5 percursos diversos, em base all'età e all'altezza dei partecipanti. É necessário ligar e reservar a vaga. É necessário chiamare il parco e prenotare. Chegando lá no horário pré-estabelecido, os participantes se apresentam, pagam o bilhete e recebem todos os equipamentos de segurança, bem como explicação técnica sobre como colocar e usar os equipamentos e percorrer o caminho de aventura suspenso, em total segurança. O percurso é feito com monitoramento de operadores qualificados os participantes menores de idade precisam do acompanhamento de um adulto. Bisogna arrivare nell'orario pré-estabilito, presentarsi alle casse, pagare il biglietto e ricevere tutta l'attrezzatura de sicurezza, os equipamentos de segurança, l'attrezzatura de sicurezza. Poi seguiranno delle spiegazioni tecniche su como indossare e utilizzare l'attrezzatura e su como utilizare i giochi sospesi in totale sicurezza. O percorso é feito sotto a guida de operatori qualificados. I minorenni, os menores de idade, i minorenni devono essere accompagnati da un adulto. O preço varia de acordo com o percorso, que são cinco, baseado na idade dos participantes. O preço depende do percorso escolhido em base à idade dos participantes. 2 a 3 anos, 8 euros. 2 a 3 anos, 8 euros. 4 a 7 anos, 12 euros. 4 a 7 anos, 12 euros. 8 a 9 anos, 14 euros. 8 a 9 anos, 14 euros. 10 a 12 anos, 16 euros. 10 a 12 anos, 16 euros. 13 in diante, 20 euros. Da i 13 in poi, 20 euro. E sono disponibili pacotes maes economicos per gruppi a partir di 10 persone. Sono disponibili quote più economiche a gruppi a partire dai 10 partecipanti. Quanto dura? Qual è la durata? A aventura em meio aos brinquedos suspensos dura 3 horas. Após isso, os participantes podem aproveitar da natureza no parque ao redor gratuitamente, passeando pelas trilhas ou descansando, conversando, brincando, fazendo merenda na área picnic, que é dotada de mesinhas, guarda-sóis e bancos. La aventura in medzoidioque suspesa e tralháberi dura 3 horas, dopo di que i partecipanti possono goder la natura del parco circostante gratuitamente, passeggiando tra i sentieri ou riposandosi, chiacchierando, giocando, facendo merenda nell'area picnic con tanto di tavolini, ombrelloni e panchine. E aí, deu vontade de participar de esta aventura? Ti é venuta voglia de participar de esta aventura? Mi concio que você achou desse parque e se gostou dessa aula de italiano informativa, mi siga. Raccontami la tua opinione su questo parco e seguimi se ti é piaciuto questo video. Raccontami Vamos lá.